o gusã de williams clark albrighton stevens garden e banan ireland delfoneso agibon alor de bench bora em casa jogar só para dar uma treinada nas minhas jogadas ver se eu faço meu dolar de corte a cobertura e de falta andar o e aí um e aí Eu tentei inventar nessa Tentei chutar mesmo Velho, tudo goleiro De defesa, hein Outro chute que eu tentei fazer o gol também Como eu falei, vou treinar umas técnicas aqui de chute Ele chuta muito bem de qualquer lugar E dessa posição mais ainda Não foi dessa vez Chutei Uh, que cabeçado, hein Nossa, essa quase balançou o capim lá dentro Escute certinho, bateu muito bem É pra bater palmas mesmo pela bela jogada que foi feita Média 5 pro time até agora 10 pela agressividade, mas 0 pela pontaria Muita chance, já poderia ter matado o jogo Pegou de novo? Caramba Tá tudo errado Os caras estão morrendo no meio do banco De graça, bonitão De graça Ah Parafúria é a falta ainda Nem vi que é o gol dele Não sei que não Check não Falta Olha como a bola chegou redondinha Aí fica difícil O cara tá sozinho no ataque Não tinha com quem jogar Passa no pé Vamos lá Vamos lá Tá lá Talvez em estilo treino aqui Dá certo também Não tava jogando sério Só estilo treino Toca pra lá Toca pra cá Agora 1 a 0 Quase o goleiro O que que eu vou dizer em casa depois disso daí? Ô goleirão Se não dá pra encaixar Pelo menos, sei lá Joga pra escanteio, né? Então voltamos ao jogo 1 a 0 Falta Não posso falar que o juiz é caseiro Porque eu tô jogando em casa Ninguém é assim o juiz da falta A intenção era pegar a bola Mas de leve O que meu time ele dá todas as faltas É uma arma Nossa velha Essa entrada Está encerrado O primeiro tempo do jogo Ó Do jeito que tá jogando Pode sair pro abraço Pode fazer a festa 1 a 0 foi pouco O primeiro tempo acabou Só 1 a 0 Vamos ver o que que vem pela frente Vem aqui, vem Jogando muito Ah Não, não, não Não tem impedimento não Não tem impedimento não Rafael Enconçou o olho Eu que nem vi Que eu tinha perdido a bola Já tomei Tomei Nossa 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 Tá lá Não sei como o Mata Perdeu aquele gol Contra A Juve Que eu dei no pé dele Pra fazer Desolou Acontece né Te dá treino aqui Um gol naquele estilo Holandês Catalão Muita troca de passe Até um belíssimo gol Sai o meu Ah Saiu E nada do outro Bem com 2 a 0 a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Tá maravilha esse monte de passe Sim De novo falta velho O juiz não gosta de mim né Mais um gol Nossa Lavada Quem fez Quem fez Fiz Nota Sei lá Quem esse cara Quem esse quem é 3 a 0 Clavado Faltou mano Que horrível esse Aston Villa Caiu Rua mata Olha que bela chance Ali pela lateral Tô fazendo a questão De ficar marcando Um gol Desgastar meus jogadores Sem mais Única chance Que os caras tiveram Cureirão Sujou Camisa Só agora Acho que teve duas chances De gols Se assistindo O que ele tá fazendo Aquele meu golaço Nossa Quase mata Tá fazendo A partida A treino 3 a 0 Fora o jogo Isso é maluco Jogo fácil Tino em sexto Vamos lá Enfrentar Acho que o Arsenal agora Acho que é isso Antes da semi Deixa eu ver aqui Vamos lá então Vamos enfrentar o Panamá Eu acho que o seu nome Tá certo Bora então Antes do jogaço Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?